Hi guys, what's up? Eu espero que você esteja muito bem, que você esteja aproveitando as nossas aulas de inglês. Não se esqueça que o foco do nosso curso é a conversação. Esse tipo de trabalho é feito com dedicação, com foco, com estudo e com disciplina, tá bom? E eu vou te levar, vou te levar pela mão, tá bom? Aqui é a Profat Meiria e eu quero te convidar já a deixar aquele CCC, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Também, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer receber esse tipo de conteúdo diariamente, que eu posto diariamente, vai lá e se inscreve no canal se você já não for inscrito. Verbo to be, aquele velho conhecido da escola, lembram dele? Muito bem, hoje nós vamos trabalhar com ele. Ele é, sem dúvida nenhuma, o verbo mais importante da língua inglesa. Pouco consegue se fazer na língua inglesa sem o verbo to be. E nós vamos lá. Aqui eu vou usar só o singular por enquanto, só para a gente brincar um pouquinho, tá? Então, ó, vamos lá. I am, repeat, please. Muito bem. You are, repeat, please. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Muito bem. Agora eu quero que vocês olhem para mim um segundinho. They are. They are. Vocês estão vendo a língua no meio dos dentes? É exatamente assim que sai, tá bom? Então, vamos falar sem olhar. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Claro que eu estou exagerando um pouquinho, tá, gente? Mas, ó, é assim. They are. They are. They are. Tá bom? Muito bom. É assim que a gente fala o verbo to be em inglês. Vamos voltar lá? Ó. Para o inglês, o eu, a pessoa eu, é a pessoa mais importante do mundo, tá? E por isso que ele é sempre escrito com letra maiúscula. Você nunca vai ver essa palavra eu, I, escrita com letra minúscula. Sempre com letra maiúscula, tá? Eu. Você. You. You. Muito bem. Aqui nós temos he, que é ele, she, que é ela, e it, que é para coisa, tá? Uma mesa, uma cadeira, um cachorro. É claro que muitas pessoas encaram os seus cachorros, os seus pets, né? Os seus animais de estimação, como pessoas da família, o que não tem nenhum problema. A minha cadelinha é maravilhosa, o nome dela é cookie, tá? E eu não a trato por it, eu a trato por she, porque ela faz parte da família, tá? A minha cookie, então, she, tá? Mas, normalmente, it é para coisas e animais, para tudo que não é humano, tá? Aí, we, refere-se a nós, you, refere-se a vocês, e they, refere-se a eles, tá? Se a gente for entrar na linha técnica dessas coisas, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dessas letras, só para caber tudo numa tela só, tá bom? Só diminuir um pouquinho, para a gente poder caber tudo numa tela só. Muito bem, olha lá. Isto aqui é o singular dos verbos, essa parte, I, you, he, she, it. Nós estamos falando do singular, tá? Eu, você, ele, ela, ele, mesa, cadeira, cachorro, tá? E aqui a gente vai falar do plural, we, you, they. Nós, vocês e eles. Tecnicamente, se eu quiser falar, eu vou dizer que I é a pessoa que fala. E we são as pessoas que falam, onde eu me incluo. You é a pessoa com quem se fala, né? You no singular e you no plural. Você ou vocês. He, she e it são as pessoas no singular de quem se fala. Ele, ela ou aquela coisa. They são as pessoas de quem se fala no plural. Eles. Tá? Então, a gente vai falar de novo. I am, repeat. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Muito bom. Vocês repararam uma coisa interessante? Todas as palavras, todos os verbos do inglês no singular, eles são iguais. Olha que bacana. He is, she is, it is. É tudo is. Legal, né? E eu costumo dizer também nas minhas aulas que você nunca pode deixar uma frase sem sujeito. De jeito nenhum. Porque no inglês, olha os verbos, ó. Are, 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 are. É tudo igual. Se você não colocar o sujeito da sua frase, você não vai conseguir fazer, deixar com que a sua mensagem esteja clara. Como que nós conjugaríamos o verbo ser em português? Eu sou. Você é. Ele é. Ela é. Ele ou ela, o livro ou a mesa é. Nós somos, vocês são e eles são. Ah, no mínimo você está perguntando. Ah, e aquela história de eu, tu, ele, nós, vós, eles. A gente vai pegar o tu e o vós, vai embalar bonitinho, deixar na estante para pegar lá na frente. Tá bom? É uma linguagem que quase não se usa, então, que nem a gente aqui, né? Nós não vamos usar tu e vós na rua esperando o ônibus ou na fila do INSS. Na verdade, na fila do banco. Então, nós não vamos usar também no inglês. Porque isso aqui é uma conversa coloquial, uma conversa do dia a dia. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Eu vou sempre usar o verbo junto com a pessoa. Em inglês não existe oração ser sujeito como existe em português. Eles pegaram o ladrão. Não tem pegaram o ladrão. Eles pegaram o ladrão. Tá? Comemos banana. Nós comemos banana. Tá? Sempre vai ter o sujeito na tua frase. Legal? Então, continuando. O verbo to be, que é maravilhoso, eu adoro esse verbo. Ele pode ser, pode significar ser ou estar. Legal? Ser ou estar. Então, ou eu sou ou eu estou. Você é, você está. Ele é, ele está. Ela é, ela está. Ele, livro ou ela, mesa. É ou está. Nós somos ou estamos. Vocês são ou estão. Eles são ou estão. Vamos para alguns exemplos? Então, vamos lá, ó. I am Brazilian. Repeat. Muito bem. I, olha aí o que lindo que eu estou aqui. I am Brazilian. Repeat. Eu sou brasileiro e eu estou doente. Tá? Vamos repetir. I am Brazilian. I am sick. Muito bom. Agora, vamos continuar. Olha que lindos que vocês são. Aqui, você é solteiro. You are single. Repeat. You are single. Muito bem. A outra frase. You are driving very well. Repeat. You are driving very well. Você está dirigindo muito bem. Então, ó. Você é solteiro. Você está dirigindo muito bem. Tá? Mais um exemplo aqui. He is tall. He is tall. He is tall. Ele é alto. He is working. Repeat. He is working. Ele está trabalhando. Então, ele é alto. Ele está trabalhando. She is beautiful. Repeat. She is beautiful. Ela é bonita. Muito bom. Então, ela está em férias. Ela está de férias. Tá certo? Ela é bonita. Ela está em férias ou de férias. Legal? E agora, ó. It is on the table. It o quê? O livro. It is on the table. Ele está sobre a mesa. Está na mesa. Ele o quê? Ele o livro. It is about a trip to Portugal. É, ó. O livro. Ele, o livro, é sobre uma viagem a Portugal. Se eu estiver falando que o livro é ou está, tá aqui. E se eu quiser falar sobre o livro, eu uso também. Então, vamos repetir? It is on the table. Eu vou substituir o it pelo the book. The book is on the table. Muito bom. A outra frase. It is about a trip to Portugal. Eu vou substituir o it pelo the book. The book is about a trip to Portugal. Excellent. Olha o livro aqui. Legal, né? Que está sobre a mesa. Agora, nós temos os plurais. Que são we e they. Mas para você esqueceu do you. Calma, chego lá. We are students. Muito bem. We are traveling. De novo. We are students. Nós somos estudantes. We are traveling. Nós estamos viajando. Tá? Então, aqui nós somos e nós estamos. Tá? Agora, aqui. They are rich. They are in New York. De novo. They are rich. They are in New York. Eles são ricos. E eles estão em Nova York. Legal? Muito bem. Agora, voltando. Vocês repararam uma coisa interessante? Ó. Eu tenho o you no singular e tenho o you também no plural. Não é verdade? Olha aqui. You é você e também é vocês. Prou, mas como é que eu vou saber quando é qual? Pelo sentido da tua frase. Olha aqui, ó. You are young. Repeat. You are young. Legal? Vocês são jovens. Mais uma vez. You are young. You are walking hand in hand. Vocês estão andando de mãos dadas. Aqui eu tenho o you plural. O vocês. De novo. You are walking hand in hand. Excellent, guys. Very good. Very good. Really. O ponto interessante que vocês têm que guardar é que este verbo em inglês é provavelmente o verbo mais importante. Por isso que eu falo para vocês. Curte, comenta e compartilha com seus amigos, né? Dá aquela força no CCC aí para a gente e se inscreve no canal. Dessa forma, você vai estar aprendendo cada vez mais e você vai estar sempre se superando, sempre melhorando o seu inglês. Tá certo? Porque desse jeito você consegue acrescentar mais coisas para o seu inglês e tirar aquele pozinho que está naquela construção de inglês lá do segundo grau, lá de trás. Não esquece, o verbo to be é um verbo muito importante. Muito importante. Então, se inscreve no canal e você vai receber todos os dias um conteúdo novo. Tá bom? E como sempre, você que ficou até o final, eu vou trazer uma outra coisa interessante para você. Uma expressão. É sempre uma expressão que eu fecho aqui a nossa aula. Who never? Quem nunca? Who never? Who never? Quem nunca deu um fora e ficou com essa cara aqui maravilhosa? Quem nunca teve um coração partido? E, já que a nossa aula hoje era sobre o verbo to be, eu trouxe uma citação de William Shakespeare. To be or not to be, that's the question. To be or not to be, that's the question. Eis a questão. Essa é uma frase de Shakespeare, de um dos livros dele, né? E é uma frase citada em várias situações, né? Ser ou não ser. Eis a questão. E a expressão de hoje é who never? Quem nunca? Para seguir a gente nessas redes sociais, tanto no Telegram quanto no Instagram, você vai digitar at Iria Fátima e você vai ter acesso a todos esses conteúdos. Bacana? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. See you next time. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri